Não estão cansados dessas redes de trabalho, tipo LinkedIn e processos de contratação estranhos em TI? Eu começo esse vídeo aqui com essa fala do Thiago Davi, lá no Tab News, um abraço The Champs. E eu queria conversar um pouco sobre isso, porque eu vejo que a gente tá nesse momento de lay-off, de notícia falando que o mercado tá aquecido e um monte de juros tentando arrumar emprego. Enfim, eu acho que tá meio loucura. Então, olá pessoas, eu sou o Mauro Souto, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bora trocar uma ideia sobre processos de contratação em TI e pegar esse textinho aqui como base, que eu acho que vai ajudar bastante. Puxa a vinheta da produção e bora ver. Ó, o Thiago Davi até trouxe aqui, né, acho que eu não vou ler tudo, mas trazendo por cima aqui, ele falou, pô, o LinkedIn tem features excelentes, porém parece que vai muito além do mundo de TI. Tem pessoas de todos os tipos e cargos, ele conseguiu notar pessoas que tem post com relação nenhuma com a área de TI e tal. Quando a gente tá na área de tecnologia, tem um viés de que é muito usado pra área de tecnologia, né. Por exemplo, eu conheço gente de medicina, de enfermagem, de engenharia. Eu acho que a engenharia usa o LinkedIn mais do que, sei lá, eu vejo a galera de enfermagem e medicina usando assim, pelo menos na bolha que eu tô assim. Mas o ponto que eu queria pegar aqui, ó, é que ele fala sobre os filtros de trabalho estão lotados de informação desautorizadas. Vagas são repostadas o tempo inteiro e quem está no processo fica no link. Muitas vezes o processo em si é confuso, demora semanas, não meses, tanto aqui quanto no exterior. Muitas vagas não têm salário nem benefícios. Seu GitHub tá cheio de projeto e não serve pra nada. Porque as empresas querem que você crie um mini projeto ou querem que você resolva um algoritmo ou responda perguntas técnicas. Isso aqui é meio complexo porque são dois lados aqui, né. Pra empresa, contratar uma pessoa errado é muito caro. E quando eu falo contratar errado, eu já até trouxe em alguns outros vídeos aqui uns tempos atrás. É literalmente você contratar uma pessoa que na entrevista ela passa alguma expectativa e quando você traz pra dentro não tem. A gente sempre olha do melhor cenário, mas eu já peguei caso, por exemplo, que a pessoa pagou pra outro deve ou outra deve fazer o mini projeto pra pessoa. E é comum, por exemplo, em empresas maiores que não basta você fazer esse mini projeto, você tem que explicar esse mini projeto também pra pessoa avaliadora ali. E rola que, sei lá, a cada seis meses, a cada ano, a própria empresa muda esse projeto ou muda as perguntas pra tentar tirar um pouco dessa chance de alguém tentar roubar no processo. Roubar no processo, se você pagou pra alguém fazer o projeto pra você, você roubou, sabe. Tipo, ou se você só copiou e colou na internet. É uma forma de roubar no processo também, assim. Ao mesmo tempo também é uma merda, né, porque a gente, como deve, tem que ficar passando por 200, 300 processos. E uma das coisas que pega hoje é que boa parte das vagas elas são abertas já quando a deveria estar sendo fechada. Então tem um time desesperado pra ter alguém, aí eles abrem a vaga. E aí chega, tipo assim, 2 mil currículos, né. Você pode ver hoje em dia, é frequente eu ver no Twitter que chega, sei lá, abriu uma vaga de júnior, pá, tem 2 mil pessoas. Abriu uma vaga de sei o que, pá, e normalmente a galera pega do LinkedIn, né. Mas eu não duvido que na Gupay, na Kato, nesses outros infojobs, sei lá, onde mais a galera procura emprego hoje, produção? Trampos.co, não sei se existe trampos.co ainda, não sei, enfim. Nesses lugares de procurar emprego sempre tem um monte de apply, e aí, eu falei da empresa, eu falei do nosso lado, tem o RH também, né. O RH tá ali com a corda no pescoço, com a galera querendo que eles fechem a vaga o mais rápido possível. Eles têm 2 mil pessoas pra olhar. E aí, essa é a parte mais merda. Como essa galera, vamos supor, tem, sei lá, um mês pra fechar essa vaga, ou menos até, é muito difícil olhar 2 mil pessoas. Então, empresa maior, por exemplo, bota os testes de algoritmo. Então, vai ser muito comum na empresa maior você ver lá o hacker rank. E aí, por que as empresas maiores pedem o hacker rank? É porque elas só querem contratar o dev que sabe o algoritmo? Não. Mas, se você for olhar, pega em volta, beleza? A pessoa que consegue resolver desafio de algoritmo, tá mais propensa a caso surge um problema aleatório, conseguir trabalhar em qualquer situação, do que a pessoa que não sabe. Então, pras big techs, botar esse filtro aqui, acaba sendo uma barreira que pode ser que a pessoa nunca use. Ela nunca vá fazer uma inversão de árvore rubro negro, um negócio meio bizarço, assim, dentro do trabalho. Realmente, ela não vai. Nunca vai fazer um dixtra, né, pra fazer o melhor caminho ali. Porém, essa pessoa tem tendência a estar mais apta. E aí, empresa maior tem tendência a ter esses desafios ou não. Pode ser que você esteja só fazendo crude lá dentro o tempo todo. E é isso. Mas, aí vira uma separação, assim, né? Se eu for contratar, eu tenho gente infinita aqui entrando. Vale a pena eu botar algum filtro, porque de infinito vai ficar 100. E aí, de 100 fica mais fácil pro RH olhar 100 currículos. E mesmo assim, a tendência é que com o tempo vai ter 200 pessoas que vão jogar o algoritmo, 300 pessoas que vão jogar o algoritmo. E aí, essa distância da base vai cada vez mais aumentando, né? Eu acho que pra júnior, tirando o Google, o Microsoft, sei lá, umas paradas bem gigantescas, assim, eu não vejo o teste de algoritmo. Mas pra sênior, normalmente, em várias empresas, eu tô começando a ver mais. Por conta desse filtro, assim, né? Porque, às vezes, você contrata a pessoa que ela é muito sênior, numa tecnologia específica, numa empresa específica. Aí, você bota ela pra trabalhar na sua empresa e a pessoa não consegue trabalhar direito. Tipo, é uma merda. Infelizmente, acontece. Infelizmente, é uma coisa triste. E acaba caindo um pouco aqui, né? É, realmente, eu acho que seria muito mais legal se as agas tivessem salários, benefícios, claro. Mas, assim, não é como também se você não pudesse ir em algum desses sites que, tipo, tem o levels.fy aqui. Que, no levels, você consegue pesquisar por empresa e ver quanto que a galera tá ganhando. Então, sei lá, ó. Se eu clicar aqui no Google, dá pra ver... Nossa, eu realmente não soube usar aqui a interface agora. Ó, dá pra gente pegar aqui, ó. Dá pra adicionar o seu salário. Você consegue clicar aqui, por exemplo, ó. Um L3 do Google. Ah, não. Ele vai pedir pra adicionar meu salário pra poder ver. Bom, é. Aí você vai ter que adicionar um seu, um fictício aí. Mas, é um fictício não, né? Coloca de acordo com a realidade. Você não se estraga a plataforma. Mas tem plataformas que você consegue ver essa comparação de salário e tal. Então, beleza. A empresa pode anunciar, mas nada impede você de ver aqui, olhar o range e ver o quanto que você consegue tentar pedir. Porque negociar é meio lenda, né? Porque, na prática, a empresa vai ter um range de salário. E aí, muito provavelmente, ela pode te dar até mais 15% do que o teto que ela te oferecer. E até onde eu vi, na maior parte das negociações de amigos que eu conversei e tal, normalmente é isso, assim. E é coisa que você vai aprendendo com a vida, com experiência. Ou que você vê um vídeo no YouTube e alguém te conta e tal. E aí, tá sugerindo aqui, né? Da galera, pô, às vezes usar o Tab News pra fazer vaga e tal. Mas eu queria pegar mais esse ponto aqui, sabe? Eu acho que a gente vai muito enviesado na nossa dor. Que é, pô, realmente está uma merda como os processos estão acontecendo. Mas é uma merda pra enfermagem. É uma merda pra, não sei o que. E aí, tipo, qualquer profissão que eu pensava, o processo de contação é uma merda. Eu lembro quando eu era pequeno, que passava reportagem da galera na fila da Avenida Galvão Bueno. Pra, sei lá, tinha a fila de distribuição de empregos. Eu não sei mais se tem isso hoje em dia, assim. Mas eu lembro que tinha antigamente. E acho que é um reflexo de, pô, taxa de desemprego alta. E aí a galera começa a querer vir pra tecnologia. Nem todo mundo tem a vontade máster de estar trabalhando com tecnologia, mas é a área que está pagando bem. Então, são coisas que acontecem que vão somando no processo. Fazem as vagas ter mais gente disputando. E aí, realmente, tipo assim, acho que o maior problema hoje é que você pode ser muito bom. Mas a maioria das vezes você vai ficar na fila e nunca vão nem ver que você talvez seja muito bom, assim, sabe? E é um pouco o que acontece com essas empresas gigantes hoje que botam o filtro do projetinho, botam o Hacker Rank e tal. Essas empresas já sabem que elas estão perdendo, mas elas não estão fazendo questão de contratar os melhores. Se elas contratarem alguém minimamente bom, já funciona. E é meio triste. Se você tem alguma visão diferente do assunto, tem alguma experiência que você passou, manda aqui nos comentários que eu estou super curioso. Vai estar passando mais dois vídeos aqui do lado para você conhecer um pouco mais aqui o canal e tal. Mas, de verdade, traz aqui que eu estou curioso para ver o que vocês estão pensando, como vocês dizem essa questão. Se vocês já veem que tem esses três lados, a gente como deve, o RH e a empresa. E acho que eu tenho muita dó dessas duas partes aqui, do deve e do RH, porque às vezes a gente culpa o RH pelo problema, mas o RH só está sofrendo por tabela. Mas, enfim, manda aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Valeu, falou e fui!